Oi gente, muito boa tarde! Hoje tem Cotidiana Experimenta, você vai conhecer um cachorro quente no copo que vem fazendo o maior sucesso aqui em Caruaru. E tem dica para arejar a casa nos dias de calor e uma reportagem sobre um lindo projeto que concede banho quente, comida e roupas a moradores de rua. E aqui no estúdio eu vou receber a Master em Programação Neurolinguística, a Manuela Mello. A gente vai conversar sobre foco. Você tem foco? Não! Você tem? Quer aumentar? Então o que você está esperando? Puxam a cadeira, cheguem juntos, o Cotidiana está só começando. E eu começo o Cotidiano de hoje do melhor jeito, com o Cotidiano Experimenta. Gente, a nossa equipe foi conhecer o Cachorro Quente de Copo, que vem fazendo o maior sucesso no bairro Indianópolis. Estou super curiosa para ver como é. Vamos conhecer juntinhos. Olha só, o Cotidiano Experimenta hoje chegou em uma rua super conhecida da cidade, super popular, entre os caruaruenses que procuram uma gastronomia diferenciada. Eu estou na rua Alferi Jorge, no bairro Indianópolis, uma rua que é repleta de restaurantes. E hoje a gente vai trazer vocês para conhecerem uma peculiaridade dessa rua, que agrada muita gente apaixonada por um certo prato, até típico da nossa região. Estou convidando você agora para entrar comigo no Cotidiano Experimenta de hoje. E olha só onde eu já estou, entrei, cheguei aqui no estabelecimento e a gente vai contar para vocês agora, com a Vandade Macena, o que é, afinal, essa invenção maravilhosa. Ela que é a famosa hashtag, a gente vai contar para vocês agora. Sabe o que é que a gente vai falar no Cotidiano Experimenta de hoje? Sobre o cachorro-quente no copo, invenção exclusiva. Vandade, hashtag, conte para a gente como foi que surgiu essa delícia. Então, Lunara, a ideia surgiu em uma das nossas criações para o cardápio. E aí a gente pensou em colocar o hot dog, mas assim, colocar o hot dog como? Não da forma tradicional que já é vendida aqui no mercado, tanto aqui em Carola quanto nas outras cidades, mas de uma forma diferente para o cliente comer melhor, para ser uma coisa inovadora, para chamar a atenção, que a gente ama chamar a atençãozinho, você sabe, né? Então, aí surgiu a ideia de fazer o cachorro-quente no copo, que a gente chama de hot cup, que é o hot cup copo. E aí a gente faz a montagem dele toda, em camadas, no copinho. O cliente pode comprar no delivery, comer em casa, comer no trabalho. Olha só, e agora a gente já está aqui no ambiente especial de preparo, já estamos equipadas, não é hashtag? E agora a gente vai começar o preparo, né? Explicar como é que é feita essa maravilha, essa delícia, que tem uma curiosidade. Vou ouvir dizer que é exclusividade aqui. Exclusividade nível Brasil, ninguém tem esse hot cup. A gente que lançou, a gente que criou, podem pesquisar. Então, olha só, você que está em casa agora vai acompanhar. Eu já estou de água na boca, só olhando os ingredientes, mas vamos lá, hashtag, conta para a gente como é que a gente começa essa delícia. Pronto, a gente começa bem simples, com um copinho transparente de 500ml, tá? Pão, carne moída, salsicha, nossa farofa secreta, batata palha e queijo ralado. Gente, lembrando que é tudo de excelente qualidade os produtos que a gente trabalha, tá? E aí a gente tem outros sabores também, que é de frango, calabresa, creme em tixe com doritos, que é o nachos. Então vamos lá montar? Primeiramente a gente coloca o pão, a gente parte em três pedaços. Coloca aqui. Coloca o nosso molho especial da casa, criado também por mim, tá? Molho, carne moída. A gente coloca a nossa farofinha. Coloca a salsicha. A gente termina aqui com a carne moída. Nossa farofinha deliciosa. Batata palha. E queijo ralado. E aí, tá montado o nosso hot cup. Que você come em qualquer lugar, você pode pedir em casa, no trabalho, onde você tiver. Você só vai precisar de um gafo pra comer ele. E olha só onde a gente já tá. Agora é hora da gente fazer o comparativo, né? Dessas duas delícias. Esse daqui é o cachorro-quente tradicional, que muita gente conhece. E a inovação típica da nossa cidade. Agora, hashtag, tira uma dúvida. Se eu tô em dúvida, qual pedir? Existe alguma diferença entre esses dois aqui? Não, não. A única diferença é a praticidade pra você comer e não se melar no copo. Mas com relação aos ingredientes, é a mesma coisa. A diferença é que esse aqui tá aqui dentro. O cachorro-quente no copo. Agora é hora de provar qual que eu vou comer, né? Saber o que é que eu vou sentir, de fato, nesse cachorro-quente no copo. Vou puxar pra cá, que eu vou provar esse daqui. Vandeide, me ajude. Segura aqui. Agora é hora de degustar, porque a apresentação tá bonita, viu? Vamos lá. Vamos lá. Só quero dizer uma coisa, viu? Não é só a invenção que é fantástico, o tempero também é maravilhoso. Você de Caruaru e região que ainda não conhece, ainda dá tempo de vir aqui na Alferi Jorge, conhecer essa maravilha, esse cachorro-quente no copo, comer aqui, se você quiser, com a garantia de que não vai se melar ou levar pra casa também. Então é isso aí. A gente se despede, encerra o Cotidiano Experimenta de hoje com essa maravilha de dica pra você que tá aí em casa. Ó, se você conhece alguém que faz uma comida bem diferente, bem gostosa, pode entrar em contato com nossa produção por esse WhatsApp, que tá aparecendo na sua tela, que a gente vai até aí, e você vai participar do nosso Cotidiano Experimenta. Vamos dar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre moda, porque agora a Thaís Oliveira, a nossa querida Ruivinha, vai mostrar as estampas tendências pra esse ano. Vamos ver. O verão combina com estampas, e isso não resta nenhuma dúvida, pois é. Mas aí muitas pessoas se perguntam, que estampas continuam usando nessa estação? Afinal, a gente acabou de sair do inverno, né? Então bate aquela dúvida, o que devo ou não continuar usando. Então se liga nessa dica que eu vou te contar agora. Vamos começar falando das estampas tropicais, né? Aquelas que remetem principalmente à nossa flora brasileira. Nada melhor do que apostar em estampas tropicais num país tropical como o nosso, né? Cheio de cores, de alegria. E aí, gente, essas estampas vieram também repaginadas com a pegada mais abstrata, né? Misturando um toque, dando um toquezinho de modernidade àquelas estampas que já usamos há muito tempo. Então já fica a inspiração aqui, né? Afinal, peças como macaquinhos, né? Que são peças mais curtinhas, trazem leveza e elegância ao mesmo tempo. E aí você pode apostar numa peça assim, com estampa tropical. E, gente, já que o Classic Blue é a grande cor, né? A grande aposta pra 2020, você pode, claro, apostar nas estampas que tenham o Classic Blue, que tenham toques de Classic Blue, como, por exemplo, o tie-dye, tá? E é uma ótima opção pra você que tem medo de apostar nessa estampa, que é uma estampa, né? Que chama mais atenção, que tem essa pegada do it yourself, né? Que parece que você fez em casa. Inclusive, você pode pegar peças antigas e tingi-las de maneira despropositada pra ficar com essa pegada tie-dye. Então vale a pena apostar também, tá? Tanto misturando apenas duas cores, como, por exemplo, o azul e o branco, como peças multicoloridas, onde você pode apostar numa composição, por exemplo, com jeans, né? Que é infalível. E, claro, nos dias mais quentes, utilizar também aquele shortinho mais curto, que fica super estiloso. E, gente, o Animal Print, né? As estampas de animais, que foram tendência fortíssima no inverno, você pode também continuar usando agora no verão, principalmente se elas unirem cores mais vibrantes, tá? A estampa de cobra, né? Snake Print, é a grande queridinha da estação, então vale apostar sem medo. E aí, na hora de você escolher a peça, claro, você fica atento às tendências também, porque aí você pode escolher peças que tenham mangas bufantes, tá? Amarrações, até os próprios conjuntos, não tenha medo de apostar, né? Combinando a peça inferior com a peça superior, que vai ficar super fashion. E, gente, as listras não podiam faltar na minha lista, né? As listras que são atemporais, mas, ó, nesse verão, vale a pena apostar naquelas multicoloridas, principalmente se elas vierem compondo aí unidas a tecidos que sejam mais luminosos, com pegada metalizada, com brilho, como, por exemplo, o lurex, tá? E as listras, elas vão compor os looks desde looks mais casuais a looks mais elegantes, noturnos, como vestidos mais longos, então vale a pena apostar também. E aí, gente, gostaram das dicas? Olha, já estou curiosa pra ver o resultado dessas composições de vocês, então não tenham medo de ousar, usar e abusar de estampas multicoloridas, estampas vibrantes, que combinam, claro, com os dias mais quentes. Ruiva, como sempre, tá aí arrasando nas dicas, adorei, viu? Beijo, querida, até a próxima. Bom, gente, agora eu vou pra um rápido intervalo. Na volta tem um montão de dicas do professor Marcelo pra deixar a sua casa mais arejada e tem também uma reportagem super bacana, viu? A gente vai mostrar o Divino Banho, um projeto que concede banho, comida e uma noite de transformação a moradores de rua daqui de Caruaru. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, agora vamos mostrar pra você um projeto lindo, que tem mudado as quartas-feiras de muitas pessoas carentes e em situação de rua daqui de Caruaru. O projeto Divino Banho, gente, foi idealizado por três caruaruenses e concede banho, comida, roupas e muito amor pra quem necessita muitas vezes do básico. Vamos ver na reportagem de Carolina Pinto. Confere aí. Você já pensou o quão rico você é? Tendo uma casa pra morar, comida todos os dias, uma cama confortável pra dormir e até mesmo um chuveiro, um banheiro pra tomar banho. Tem gente que nem essa oportunidade tem. Então, pensando nisso, um grupo de três amigos criou o Divino Banho, que dá oportunidade às quartas-feiras para pessoas carentes e moradores de rua tomarem um banho. Toda quarta-feira à noite, toda essa equipe se junta em um ponto estratégico de Caruaru. Montam mesas, colocam cadeiras e ficam aguardando. Aos poucos, os moradores de rua vão chegando e sendo beneficiados. Aqui eles recebem comida, roupa limpa, produto de higiene pessoal e ainda tem corte de cabelo. Tudo de graça. Tomo banho, lancho, levo comida pra casa, pra meus filhos, pra mim, pra meus filhos. Foi uma ótima ideia pra gente aqui. Pra gente, pra quem mora na rua, pra quem dorme na rua, que não tem nada, também vem pra cá tudo isso. Foi uma ótima ideia. É muito, muito boa mesmo. Há dois meses, morando nas ruas da capital do forró, seu Edivan aproveita a chance de tomar banho e vestir uma roupa limpinha. Poxa, é maravilha. Isso é uma benção. Isso é uma benção pra todos, né? Tem gente que não pode comprar roupa, e tal, tem muita gente que fica na rua, que não toma banho, não troca de roupa, e chega aqui, aí, senta esse banho, sai perfumado, sai de roupa trocadazinha. É uma beleza, é uma riqueza, é uma benção de Deus. A iniciativa dos três amigos surgiu em 2017, mas só conseguiram colocar em prática no final do ano passado. Demorou porque eles estavam pesquisando outras ONGs com ações parecidas, e também como seria confeccionada a cabine do Divino Banho. Com tudo pronto e água quentinha saindo do chuveiro, a satisfação está garantida. Apesar de toda correria, todos os voluntários vêm com muito amor no coração, vêm com muita vontade de ajudar, porque a gente está trazendo dignidade para essas pessoas que muitas vezes não tem nenhum local para tomar o banho, não tem um local para dormir, não tem uma roupa para vestir, e a gente traz roupa, material de higiene pessoal, alimento, trazemos também serviços como corte de cabelo, manicure, tem enfermeiros aqui com a gente também, dentistas. Então a gente procura dar um suporte amplo para que eles possam se sentir acolhidos, valorizados, e que dê algum incentivo na vida deles para que eles possam mudar a realidade deles. Aqui as crianças também recebem cuidados especiais, além de muito afeto dos voluntários da ONG Fábrica de Sorriso. Nesse espaço, elas pintam, brincam e até esquecem a dura realidade do dia a dia. Ao todo, são quase 100 voluntários que se dividem nas tarefas e fazem aproximadamente 50 atendimentos por noite de quarta-feira. Gente que separa um tempinho para levar um pouco de dignidade às pessoas carentes. Acho que a gente vendo de fora, a gente não tem noção da diferença que a gente faz na vida dessas pessoas com o banho. Você vê como as pessoas entram e como elas saem do banho, é impressionante. Algumas pessoas, você vê uma mudança grande, pelo fato de você ter dado o mínimo de higiene para aquela pessoa. Algumas pessoas chegam aqui e já estão alguns dias sem poder fazer uso de um banho. E faz realmente muita diferença na vida deles e para a gente também. Atualmente, no Brasil, existem mais de 100 mil moradores de rua que vivem à espera de uma doação ou boa vontade do próximo. Ai, gente, que coisa tão linda. Fiquei tão emocionada vendo aí a iniciativa desses três amigos. Que coração que vocês têm. O que eu desejo do fundo do meu coração é que mais pessoas se inspirem nesse projeto e também façam muito mais. A gente tem que fazer a nossa parte social, sim. É nossa obrigação enquanto ser humano. Tem muita gente que precisa da gente, a gente tem tanto para dar e acaba esquecendo, acaba deixando de lado. Mas, ó, parabéns mais uma vez. Tô emocionada de verdade. Adorei, adorei, adorei conhecer um pouquinho do projeto de vocês. Beijo. Bom, vamos dar um pouquinho de assunto. Porque tem dia que o caroalho tá muito quente, né, gente? Tem dias que nem tanto assim. Mas nos dias que estão quentes, parece que tem um sol para cada um. Ficar em casa é um verdadeiro tormento. A gente liga o ventilador, liga o ar-condicionado, toma uns 10 banhos por dia. Vive bebendo água para espontar o calorão. Por isso que eu pedi aí para o professor Marcelo um help. Ele vai ensinar agora algumas dicas para deixar a casa da gente mais arejada. Confere aí. Olá, Marcela. Muito boa tarde. Boa tarde para você aí em casa que acompanha o programa cotidiano. Hoje a gente vai falar, gente, sobre esse calor que tá assolando Caruaru e toda a região. Aliás, o planeta inteiro tá muito quente. E a gente vê sofrendo com esse incômodo, essa sensação térmica muito alta. Então hoje eu trago uma dica bem simples para você, mas também eficaz. Para que você possa minimizar esse calor dentro da tua casa. Ou seja, essa sensação quente que a gente tem de dia e de noite parece que não passa. Estamos eternamente dentro de uma estufa. Então eu vou trazer para você umas dicas interessantes para que você possa diminuir esse calor em sua residência, no seu trabalho. Vamos lá, acompanha. Olha só, dentre algumas sugestões que eu possa te dar, eu vou começar com uma bacia, um recipiente, onde a gente vai colocar um litro de água e deixar parado no cantinho da casa. Principalmente naquele canto onde tenha um maior fluxo de gente durante o dia, naquele momento. Por que a água? Olha só, esse período a gente tá tendo um aquecimento, a gente tá tendo um calor intenso, principalmente dentro das residências, em alguns cômodos mais do que o outro. Então é comum acontecer uma vaporização da água. Isso é muito importante para umedecer o ambiente. Gente, esse ar seco, ele pode até danificar as vias aéreas, as nossas vias respiratórias. Então, para criança e para idosos que são mais sensíveis, isso pode trazer um desconforto durante a respiração. Então a gente vai colocar aqui uma bacia com um litro de água. Mas olha só uma dica importante, ó. O que é que a água sanitária tá fazendo aqui? A água sanitária vai prevenir para que não se desenvolva ovos da dengue, tá ok? Então o inseto, ele vai ovopositar em água parada, a gente sabe disso, água parada, água limpa. Então se isso aqui acontecer, essa água sanitária vai impedir que isso aconteça. Não vai trazer dano nenhum, porque você vai colocar uma colher de sopa para um litro de água. Então após a gente colocar uma colher de sopa, e lembrando, viu gente, apenas uma colher de sopa já é suficiente. Então você pega o recipiente com água e põe aqui, ó, num cantinho da casa, onde haja uma movimentação maior, durante o dia pode ser na sala, pode ser na cozinha, né? À noite no quarto também. E aí você vai ter esse aquecimento da água natural, um fenômeno natural, e ela vai vaporizando. E esse vapor d'água vai deixar o ambiente umedecido, até mais agradável, diminuir um pouquinho aquela sensação de calor. Uma outra sugestão que eu posso te dar, bem interessante, viu gente, é utilizar uma forma em que a gente possa deixar o ar lançado pelo ventilador, um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais frio. É assim que eu vou te ensinar também, uma forma bem caseira de você fazer. Tem que ter muito cuidado, porque isso aqui trata-se de um aparelho eletrodoméstico. Então a gente só vai preparar isso aqui, gente, com o ventilador desligado. Você que não tem ar-condicionado em casa, você que usa o ventilador pra refrescar um pouquinho, lembre-se que o ventilador é um movimento circular que joga essa massa de ar. Se essa massa de ar na sua casa estiver quente, ela vai vir quente pra você também. Por isso que eu vou te dar uma sugestão bem interessante. Colocar gelo dentro de uma bolsinha plástica e amarrar essa bolsinha plástica aqui na lateral. Porque na hora que essa massa de ar for deslocada, ela vai estar resfriada pelo gelo. Vamos fazer isso aqui comigo? Vamos lá. Então você passa nesses espaços aqui da tela do ventilador, na parte frontal, e dá um nó aqui pra ficar bem justinho. Lembrando uma coisa importante, viu gente? É sempre fazer com o ventilador desligado, tá? Mesmo que ele esteja desligado aqui no botão, mas não esteja na tomada. Retire da tomada pra poder você manusear. Então olha o que nós temos aqui, ó. Dependendo do tamanho do seu ventilador, você coloca mais pedrinhas de gelo. A gente colocou aqui, pode ser do outro lado também, né? Pra você deixar bem fresquinha aí sua sala, o ambiente que você esteja. E agora a gente vai ligar pra gente testar, vamos ver? E olha aqui a nossa engenharia, Marcela. Como ficou bacana. Você põe a mão aqui, ó. Você já sente esse ar um pouquinho mais gelado, pra te dar mais um conforto nesse calor que tá tremendo. Uma sugestão interessante que a gente dá é como essa bolsinha, o gelo, obviamente ele vai derretendo. Você pode colocar ao redor do ventilador, onde você colocar no chão ou em cima, né? Do suporte, de uma mesinha, como a gente tá colocando aqui. Uma toalhinha pra não tá molhando quando o ventilador estiver girando. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa dica, ó. Vamos esperar um pouquinho as águas de maço chegarem com enxuvas pra poder amenizar um pouquinho o tempo. Por enquanto, muita água se hidrate bastante. É importante de preferência a frutas que são suculentas. Frutas do período mesmo. É muito importante a hidratação. Um forte abraço e até a próxima. Professor, eu amo a sua criatividade, sério, de verdade. São dicas simples e que devem fazer toda a diferença aí nesses dias super quentes. Vou fazer o teste em casa e você que fizer, me conta se deu certo, viu? Professor, beijo, querido. Obrigada, até a próxima. Bom, gente, agora eu vou pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem um papo super interessante sobre foco e disciplina. Você não pode perder. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, eu já quero saber você. Consegue terminar uma tarefa por completo sem ter inúmeras outras coisas pra fazer nesse meio tempo? Consegue prestar atenção em uma conversa por muito tempo ou se distrair facilmente, hein? Olha, eu sei que é difícil dizer que consegue. Principalmente nessa rotina frenética que a gente vive todos os dias. Ter foco é um privilégio danado, viu? Mas, ó, se você é uma das pessoas que sente essa dificuldade, se liga agora nas dicas que a Master em Programação Neurolinguística Manuela Mello vai dar pra gente agora. Muito boa tarde, Manu! Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao Cotidiano. Que coisa tão boa. E agora com um assunto que interessa muita gente, principalmente eu. Eu não sei se você, teu espectador, é assim. Mas eu tô com uma dificuldade danada de terminar de ler um livro, menina. Eu sempre arrumo alguma coisa pra fazer, paro de ir, depois eu volto, depois eu volto. E vou deixando pra lá, e vou deixando pra lá. E é uma coisa que eu gosto de fazer, mas essa rotina frenética, o nosso pensamento, ele fica muito acelerado e ele acaba nos traindo. É o ser humano multitarefas, né? Verdade. Tem que fazer isso, isso, isso. Quando a pessoa vai ver, não tem tempo nem de viver de tantas tarefas que tem pra realizar. Uma das coisas que eu falo em relação ao foco é o seguinte. Eu só me dedico de verdade pra fazer uma coisa quando é algo muito especial pra mim. Quando ele tem um valor muito grande, a gente costuma dizer o seguinte, você imagina qual é o seu castelo. Ah, meu castelo é o sonho que eu quero realizar. Pode ser na questão profissional, pode ser na questão afetiva, seja o qual for. Mas quando você tem um sonho, aí você aguenta as distrações, porque senão o mundo vai roubando, roubando, roubando. Você tá cansado. Aí tudo que você quer, eu quero uma rede social, pra ficar na preguicinha. E às vezes, por exemplo, em relação ao livro, talvez o tema esteja bom, mas não esteja excelente. Aí não prendeu tanto a atenção, né? Aí não consegue capturar, porque hoje em dia precisa muito mais do que antigamente. É verdade. A coisa tem que ser muito legal pra conseguir prender a atenção. A gente tá cada vez mais exigente, né? Principalmente aí com o celular que fica chamando o tempo inteiro pra você olhar lá no Instagram, se alguém atualizou o feed, né? Como é que foi aquela publicação que você colocou agora ali pra ver quem curtiu. Quantas curtidas teve. Quem viu o teu story? Na verdade, Manu. Aí você... Depois eu volto a ler, ou depois eu volto a fazer esse trabalho. Amanhã eu termino de fazer isso e acaba deixando tudo pra o amanhã, o amanhã, o amanhã. É o famoso procrastinar, né? Verdade. Gente, procrastinar é gostoso. Nossa, você fica ali, ó, na sua zona de conforto. Que às vezes é super desconfortável. A vida da pessoa tá uma porcaria. Mas ela não consegue ultrapassar aquilo. O que que acontece? Pra realizar alguma coisa, você vai ter que colocar um esforço. Primeira coisa que sua mente faz é dizer assim, olha, você não vai conseguir. Porque ela tá te poupando. Porque você vai se esforçar. Primeira coisa que tua mente, ó, é muito complicado. Deixa isso pra amanhã. Deixa isso pra depois de amanhã. E quem não diz um prazo pra si mesmo, de um foco do que quer realizar de uma meta, não vai realizar. É verdade. Porque vai ficar empurrando. Não, porque amanhã, o que é quando é amanhã? Um dia, que dia é dia? Qualquer dia, dia, você começa a enganar a sua própria mente e não chega em resultado nenhum. Então, o ideal, quando a gente tá falando, porque tem vários, você tá falando de um livro, por exemplo. Mas tem várias questões do seu dia. Tem seu trabalho, sua filha, seu casamento, seus familiares, a parte social, financeira, um monte de coisa, né? Tudo, tudo. A gente costuma de trabalhar, principalmente no coach. Tem uma ferramenta muito legal que eles chamam de roda da vida. Você olha cada ponto, assim, da sua vida, né? Na questão financeira, a questão afetiva, a questão familiar, social. E você começa a dar, tipo, notas. E você observa qual é o ponto que tá mais crítico. Se esse ponto tá mais crítico, a tendência é que eu alinhe a minha roda da vida. E aí, eu consigo um equilíbrio melhor na minha vida. Porque eu começo a perceber o que é que tá minando a minha energia. Às vezes, a pessoa, ela tá com a questão da saúde dela. Porque ela tá tão cansada que ela não consegue fazer as outras tarefas. Às vezes, a questão da pessoa é uma questão de um desequilíbrio emocional. Ela não tá conseguindo gerenciar as emoções. E aí, ela não vai conseguir ter foco naquilo. Eu brinco que é assim, a pessoa quer uma coisa. Quer uma coisa. Aí passa um borboleto, ela olha pra borboleta. Aí passa o cachorrinho, ela... Tudo chama atenção. E, às vezes, acontece isso muito no mundo dos negócios. A pessoa diz que quer tal atividade. Não, eu vou agora, eu vou trabalhar com isso. Aí, quando... É tipo, sabe que você compra coisa na internet? Aí chega aquela caixinha. Aí você abre a caixinha, dá aquela alegria. Aí daqui a uma semana a gente não tem mais graça. Acabou. Você já quer outra coisa, outra coisa. Porque quando começam os desafios, você começa a correr. Eu costumo dizer o seguinte. O ser humano precisa entender que a dor faz parte da vida. E aí, quando começa a doer um pouquinho, ele começa a fugir. Só que a dor faz parte da vida. Então, se você, pra chegar num objetivo, vai passar por algumas situações que você não quer passar, entenda que tá tudo bem. Porque a dor lá na frente de não conquistar é muito pior. É verdade. Você tem razão, Manu. E assim, isso acontece muito, como você falou, com quem tá empreendendo, né? E acaba se desmotivando com alguma coisa que passou, algum problema que passou. Porque problemas todos nós vamos ter. Agora, o foco tem que estar sempre ali. Você tem que ter esse equilíbrio emocional, como você bem citou, pra você levantar a poeira da volta possível e seguir no teu foco. Porque o teu foco tá ali. Tem várias famílias que dependem de você. E você tem que incentivar essas pessoas que trabalham pra poder irem juntos. Porque também não adianta só uma pessoa. Isso quando envolve equipe, né? Exato. Ter foco e as outras estão dispersas. Vocês não vão atingir o mesmo objetivo. Porque é como, imagina aquele elástico e cada um indo pra um canto. Não vai, não vai funcionar. E em relação ao foco também, o ser humano, ele tem uma questão. O ser humano é binário. Ou ele quer fugir da dor, ou ele busca o prazer. É assim que nós funcionamos. Não adianta dizer que não é. Então, ou você tá fazendo algo pra se livrar de uma dor, ou você tá fazendo algo pra buscar um prazer na sua vida. E aí a pessoa diz assim, mas Manu, por que fulano consegue e eu não consigo? Por que fulano faz e eu não faço? É porque talvez pra aquela pessoa, a dor de mudar seja menor do que a dor de que continuar como estava. E aí a pessoa começa a ter foco. Eu lembro de uma história de uma Musa Fitness. E ela diz que o que deu aquele start na vida dela pra mudança, pra ter foco e disciplina, foi quando ela tava dentro do avião. Eu não lembro qual foi, gente. Foi uma matéria que eu vi já faz um tempo. E na hora de... Ela tava tão gorda, já com problema no joelho, problemas no relacionamento, a autoestima dela totalmente acabada. E aí ela diz que sentou totalmente apertada naquela cadeira. A aeromoça trouxe um extensor e mesmo assim não deu. E aí naquela hora ela disse, nossa, isso dói demais. Então tudo que viesse depois doía muito menos daquele momento. E a pessoa disse, não, agora sim eu vou ter foco. E aí por isso que a gente percebe que tem pessoas que fazem coisas que é prazeroso. Que pra outros seria um desafio, mas pra aquela pessoa é prazeroso porque ela sabe o objetivo dela. E aí ela consegue ter foco. Inclusive a dona de casa que tá assistindo a gente agora, que às vezes tem tanta coisa pra fazer, é tanta coisa, Manu, pra dar conta. É uma casa, é menino, é marido, é emprego. Meu Deus do céu, pra gente de fato administrar tudo. Como é que a gente consegue fazer tudo isso sem dizer, ai meu Deus, eu não consigo dar conta. É muita coisa. Puxar o cabelo assim, sair desesperada. E fazer tudo de fato correto, perfeito, pra gente não se culpar depois. Porque a gente tem essa mania, né? Exatamente. E essa é a questão. Porque entenda que você tá fazendo o seu melhor. Talvez não seja o melhor pra vizinha, não seja melhor pra sua mãe, pra sua irmã, mas é o seu melhor. E aceite. Algumas pessoas têm uma tendência de serem mais organizadas. Verdade. Elas têm uma necessidade de ser, ter tudo no seu horário. Elas são mais metódicas, que é o perfil da pessoa. Tem outras que a gente chama de mais criativas. E ela não tem muita questão. Pra ela as coisas estão bem. E quando a pessoa, às vezes, é muito metódica e algo sai do controle, a pessoa sofre muito. É se respeitar mesmo. É entender que ela não precisa ser perfeita em tudo. É chegar no final do dia e ser grata por tudo que ela conseguiu fazer, pelo amor que ela conseguiu entregar. E, às vezes, Marcela, a pessoa entrega tanto, entrega tanto e não recebe de volta. E aí, começa a culpar do outro aquele amor que ela entregou, aquele cuidado, aquele carinho. Nossa, eu passei tanto tempo fazendo comida e fulano não elogiou. Então, você fazer algo também por você. O ser humano que é mais importante pra você, é você mesmo. E você estando bem, você consegue cuidar dos outros. Muito bem. Tá aí. Agora, eu tenho certeza que você, que é igual a mim, que não conseguia nem terminar um livro, vai conseguir. Porque depois dessas dicas, Manu, adorei, viu? Tá tudo bem. Eu escuto um livro no carro. É verdade. Ultimamente, eu faço isso, eu tô fazendo uma maquiagem, aí eu coloco um livro pra eu escutar. Será que eu preciso, o que é que eu quero? Eu quero é o conhecimento ou eu quero o ato de ler o livro? Porque eu sou uma pessoa mais auditiva. Então, eu escuto um livro e tá tudo bem. Muito bem. Gostei. É ótimo. Vou fazer isso. Obrigada, Manu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, tô aqui, de volta. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.